Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O combate à cultura do machismo nas escolas é uma das ações que a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres vem desenvolvendo. É o que explica para a gente Fátima Pelais. Nós precisamos começar a intensificar essas ações para desconstruir o machismo, essa cultura da superioridade masculina. E eu vejo algumas pessoas falarem, não, mas porque tem mulheres também que são, que pensam assim. Porque se é uma cultura, ela está introjetada no inconsciente coletivo, portanto de mulheres e homens. Então nós estamos intensificando essas ações nas escolas para que desde o pré-escolar, esse menino, essa menina comece a entender uma mudança de comportamento. E ela depende de todos nós. Nós temos hoje uma rede de enfrentamento muito forte. A Lei Maria da Penha, que tem 10 anos, está aí. Já se tem uma punição. Estamos trabalhando cada vez mais para que essa rede venha a funcionar. E quem praticar qualquer ato contra essa mulher, principalmente em relação à questão da Lei Maria da Penha, que nós não tínhamos até então, foi um avanço que nós fizemos 10 anos para cá, porque até então se tinha aquela frase de, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não. Hoje nós temos uma lei. Se você cometer qualquer ato contra essa mulher, você pode ser punido. Mas nós temos que trabalhar na raiz do problema. E aonde que está essa raiz do problema? Está exatamente nessa cultura da superioridade masculina, nesse machismo, no sexismo, que nós precisamos trabalhar. Isso não é coisa de dizer, não, isso é coisa de feminista, feministas somos todos nós. Porque o que é isso? Nós queremos igualdade de oportunidade. Nós queremos fazer com que nós possamos ter uma sociedade mais igual. É isso que nós queremos, direitos iguais. Não é sobrepor o homem sobrepor a mulher ou a mulher sobrepor o homem. Não. É caminharmos juntos, é igualdade de oportunidade para que a gente possa ter uma sociedade justa. Sociedade justa, se nós tivermos mulheres e homens em condições de igualdade. Olha, se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho